Então vamos caminhando aqui, amém? O jovem rico chega diante de Jesus e fala o que eu faço para herdar a vida eterna Jesus fala, obedece os mandamentos E o cara diz, Senhor tudo isso eu já faço Aí Jesus, ah O olho de Jesus brilhou Ele olhou para o cara E o amor Ele o amor Tipo você Eu quero você para mim, cara Eu quero você para mim Então Jesus abre a boca e diz, só falta uma coisinha, querido Para que você possa ser meu Não estou interessado nas tuas coisas, eu estou interessado em você Eu quero você para mim Porque você é diferente, você é excelente demais Eu quero você para mim Vai, vende tudo o que você tem Dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu E depois vem e me segue Você percebe que quando Jesus fala Já não é mais um Vai, vende tudo Não, não, eu quero você para mim, porque eu te amo Vem para mim, seja todo o meu Eu quero ser todo o seu Você vai andar comigo Você já vai ter um tesouro no céu O câmbio é automático, você transfere os valores imediatamente Só que você vai ter isso que você pediu e muito mais Você vai me ter hoje Você vai me ter agora Você vai andar comigo por onde eu for Aqui a coisa já muda de figura Porque se Jesus está me amando desse jeito Deixa eu te fazer uma pergunta Essa geração aprendeu uma coisa tão linda E perigosa ao mesmo tempo Que é o fato de saber que Deus te ama Nós cantamos isso, nós pregamos isso Nós não cantamos outra coisa, nós não pregamos outra coisa Deus te ama, Ele te ama E eu creio que isso não é moda não É o céu gritando e a igreja ouvindo e correspondendo Ele te ama, Ele te ama Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Para todos vocês que estão aqui Quem aqui sabe que amado por Deus levanta a mão? Cara, que cenário lindo Essa era a hora de bater a foto e eu falar Todo mundo se converteu naquela noite Você percebe? Você sabe que Deus te ama? Amém? Deixa eu ouvir um amém Pronto, você está lascado Porque você sabe E o amor quer ser amado de volta, cara O maior mandamento é esse Amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força Toda a sua alma E todo o seu entendimento É sem reserva Ou seja Se você sabe que Ele te amou assim Você está numa enrascada Porque o único tipo de amor Que corresponde com esse É você inteirinho para Ele Amém? Fica tranquilo É amor Ele não está querendo arrebentar com a sua vida Para te ter Ele está querendo promover a sua vida Te pegar de um andar e te colocar no outro Agora, tem algo muito legal que aconteceu aqui É quando Jesus abriu a boca Meus irmãos, eu vou chover no molhado Mas eu quero só frisar isso Você sabia que Jesus é Deus? Amém? Essa é a hora do ateu se revelar E falar Eu não concordo com isso Infiltrada no nosso meio Cara, eu acho às vezes tão legal A galera que não concorda Sério, eu acho demais Porque parece que Jesus é um amiguinho seu Que sentou numa roda Para debater um assunto Aí você fala o que você acha Sobre determinado assunto O outro acha Não, eu acho que é assim Mas não sei, é sado E aí vem Jesus e fala Eu acho que está o assunto Aí você fala Eu não concordo Aí eu falo Que bonitinho, cara Não concorda com Ele Cara, olha lá Que legal Que cuticu Eu vou dar um beijinho nessa bochecha Então eu não concordo com Deus, querido Olha que legal Você acha que Deus tem uma opinião Para te dar sobre um assunto Olha, a minha opinião é Não é engraçadinho Que bonitinho, cara Eu não concordo com Deus, cara Filho Ele é Deus Quando Ele fala Ele está dizendo o que é Completei aquela parada lá Quando Ele fala Ele está dizendo o que é Ele não está dando uma opinião Ele está dizendo o que é E se você não concorda Problema seu Continua sendo Quando Jesus abre a boca Ele cria Porque Ele é Deus No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por meio dEle Sem Ele Nada do que foi feito Se fez Ele é o verbo Então quando Deus fala Cara, quando Deus fala Aparece um novo dia Você percebe na criação Que os dias foram feitos assim Disse Deus Haja luz E houve luz E Deus viu que a luz Era boa E fez separação entre luz e treva Chamou a luz de dia Chamou a treva de noite E esse foi o primeiro dia E houve tarde e manhã Sabe como é que amanhece o outro dia? Não amanhece Disse Deus Começa com disse Deus Quando Deus fala Amanheceu Quando Deus fala Começou Quando Deus fala Uma coisa nova é criada Quando os discípulos Estão dentro do barco Morrendo de medo Porque as ondas estão altas E está vindo um fantasma Andando de anerção Eles gritam apavorados É um fantasma Mas Jesus diz Não temas Coragem Sou eu Você percebe que Quando Jesus falou Não temas Para o ambiente de medo Ele repreendeu o medo Ele diz Nesse lugar não tem mais medo No lugar do medo Ele bota outra coisa Coragem Uou E o cara de fé pegou Todo mundo Parou de ter medo Mas alguém pegou a coragem E o cara que pegou a coragem Diz Se és tu Manda-me ter contigo Por cima das águas Até onde você está Meu irmão Onde é que apareceu Essa coragem Tu estava com medo De ficar no barco Agora tu quer sair Andando na água Não foi Deus Que inventou isso Foi Pedro Pegou tanta coragem Que fico doido Você está percebendo Que quando Deus fala Ele cria Amém Agora olha o que aconteceu Jesus olhou para ele O amor E disse Jesus está criando Uma realidade Está criando um caminho De ida e volta E Jesus está parando O tempo O amor de Deus Para o tempo Vai Olha a cena Você indo agora Filho Deixa eu te mostrar O seu futuro Vai Vende tudo o que você tem Com sorriso no rosto Tipo Toma é Toma é Toma é Vende tudo o que você tem Dá para os pobres Meu irmão Até que você não tenha mais nada E você depois vem E me segue Você vai ter um tesouro no céu Olha para o céu Olha o tesouro Olha Jesus está criando Todas essas coisas Ele está pavimentando um caminho Ele está mostrando um futuro Ele é senhor do tempo Ele é senhor de todas as coisas Ele é o eterno Amém E agora tem um negócio interessante Porque Jesus As coisas mais loucas Que Jesus fazia Era no caminho Para fazer algo Jesus curou enfermos Mas não parou na doença de ninguém Jesus Ressuscitou mortos Ele estragou todo o velório Que ele foi Mas não parou no luto de ninguém Jesus alimentou famintos Mas não parou na fome de ninguém Ele faz e sai andando Só que ali Jesus está andando O cara parou ele Jesus falou Eu espero Eu paro na sua Eu paro Enquanto você Se prepara Para me dar uma resposta De amor Ao amor Que eu estou liberando Sobre você Eu te amei primeiro Eu reconheci Que o teu coração me ama Agora Eu quero te amar ainda mais E eu vou te dar a oportunidade De corresponder ao meu amor Eu estou criando todo esse ambiente E o final da história é triste Porque O cara foi embora triste E meu irmão Eu sei que existem Muitas causas de depressão Nos nossos dias Nunca se ouviu falar tanto disso Mas uma coisa que me choca A respeito da depressão É que a maioria das pessoas Que tem depressão Tem tudo Você não vê a galera Na periferia Mesmo na quebrada Sofrando de depressão É gente que tem tudo E sabe quando você tem tudo E sabe que não tem nada E Jesus está te dando A oportunidade De descobrir a resposta Da tua ansiedade Cara Eu não estou aqui Batendo martelo Eu não sou cientista Para isso Mas eu creio que Alguns tipos de depressão São o não ter dado Uma resposta adequada Quando o céu se abriu O tempo parou Ele te amou Ele criou um lugar Para você Ele criou um futuro Para você E você simplesmente Não ocupou nada disso E você sabe Que a vida Que você sempre quis Melhor do que A que você sonhou Estava lá E você não está nela Irmãos Assim Tem uma coisa Que a minha mãe Sempre me disse Eu não sei Se a sua mãe Disse para você Mas eu acreditei No que ela me disse Que eu não sou Todo mundo E o fato De não ser todo mundo É muito legal Porque as vezes Está todo mundo Indo para um lado E a gente vive Num tempo Em que todo mundo Faz a mesma coisa Todo mundo Veste a mesma roupa Todo mundo Canta a mesma música No Brasil então O Brasil é o país De uma música só Só consome uma Até ninguém aguentar Mais ouvir aquele negócio Quer estragar um hit No Brasil Quer estragar uma música Boa no Brasil Faça dela um hit Pronto Tem prazo de validade É um ano Que eu não aguento Mais esse negócio Lá em casa Dura uma semana Porque minha mulher Ela ouve a música Que ela gosta Todos os dias No repeat Só aquela música Irmão Dá três dias Eu não aguento mais Ouvir velho Está todo mundo Indo para um lado Algum espaço Ficou desocupado É a tua oportunidade De fazer diferença E de ser profético Profético por quê? Porque aí O teu estilo de vida Mostra um novo caminho É como alguém aqui Num dia de verão Começar a usar Um casaco de neve Porque Deus te mostrou Que vai nevar Você parece um doido Mas você está anunciando O frio que está chegando Logo ali na frente O profeta viu o futuro Amém? E ele está vivendo isso No presente Trazendo a existência Chamando outras pessoas Para se prepararem Para aquele ambiente Esse cara teve oportunidade O ambiente que Jesus criou Faz o que com ele agora? Desocupou Eu não sei você Mas eu vou aproveitar a oportunidade Que essa porta ficou aberta E vou dar um cheirinho Lá dentro Porque talvez Eu possa ocupar esse lugar Talvez eu possa ser a pessoa Que vai ocupar esse lugar O que eu queria te dizer Nessa tarde Meu irmão É que o amor de Deus Quer ser correspondido Porque Jesus Não é um namorico De verão Ele não é uma noite De prazer Amém? Ele não é uma Das suas muitas namoradas Ou namorados Ele quer casar com você Cara E assim Eu sou casado Eu sei No dia que eu casei Com a minha esposa Eu deixei Toda uma possibilidade De ter muitas mulheres De andar por onde eu queria Para ficar com uma só Parece uma troca burra Troca todas Que você pode ter por uma Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Eu gosto tanto de mulher Que eu tenho uma Minha Quando ela casou comigo A mesma coisa Ela teve que dizer não Para todas As oportunidades Que ela tinha Afim de casar comigo Põe uma aliança no dedo E sabe o que? Só fica melhor com o tempo Jesus quer casar com você Ele não quer ter um namorico com você Ele não quer ser Um de muitos amores Que você tem Ele quer ser o seu amor Porque ele tem tudo Para dar para você E cara Só um playboy Muito idiota Arruma uma namorada ontem E sai dando casa E carro para ela hoje Você está querendo tudo Sendo que você não tem aliança Você não vai ter Você vai ter no dia Que você casar E tiver um compromisso Então Jesus Quando ele te ama E ele te fala Eu estou te dando a oportunidade De entregar o seu tudo Para mim É porque ele está dizendo Eu quero casar com você E tudo que eu tenho É seu também O evangelho não mudou O evangelho não mudou O evangelho não mudou Do que eu tenho Que você pode me Que você tenha Que você tenha Obrigado.